Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer um servidor, um minigame novo aqui no Minecraft, né? Que é o Agaro no Minecraft, sim, eu trouxe... Sério isso que eu fui comido? Sério isso? Eu trouxe uma vez com o Pokken, com o Italy, com o Matheus, né? Que ficou muito legal, vocês gostaram pra caramba Mas hoje eu tô aqui com o Casio Oi! E com o Pokken de novo Oi! E mano, é muito legal, eu gostei pra caramba, você gostou, Casio? Eu gostei, tá sempre divertido A bolinha do negócio, galera, é a lãzinha aqui no chão, velho Cadê a lãzinha? E comeram também? Comeram você? Aham! Bem Pokken, bem Pokken, bem Pokken, bem Pokken Não ceta o ovo Sai o ovo! Cuidado, lá Eu tava gigante, o cara me comeu, velho Nossa! Ô Casio, sorte a mais aí, Casio Mano, isso de se dividir é muito podre, mano Por quê? É o pior que há, não faças É ruim? É sim, é muito mal, mano É muito mal Sério mesmo? Sim, sim, sim É bem complicado de conseguir pegar alguma coisa Vem Pokken, vem Pokken, vem Pokken, vem Pokken Acertar o ovo Acertar o ovo Acertar o ovo E come eu, vai! É estranho que ficou isso Toma! Cua lá! 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 Come logo! Cua lá! Come mais um! Toma! Cua lá! Cua lá! Cua lá! Boa! Boa! Nosso Casio tá em... Casio tá em segundo! Que por isso? Casio é 46 pontos! Casio maldito! É! Hehehehe! Será que dá pra doar massa aqui, Casio? O quê? Será que dá pra doar massa aqui? É, dá, dá pra doar massa, eu acho Porque tem aquele negócio ali, ó Alan Não, mas não dá, não dá, não dá Não dá, não dá? Eu acho que não Pelo menos eu acho Pesta com o botão aí, Casio, Alan Ai! Não, este é o que tá em primeiro Tá com 1.000 pontos Tá com 1.000 pontos Ah! Ele me comeu quando eu tava com 300 e pouco Quando eu tava apresentando Ele tá aqui, Casio! Casio, eu comi ele Eu preciso... Vem cá, vem cá, Wolf Vem cá, Wolf Não, não me come! Não me come! Joga também, Wolf Não me come! Eu vou ficar bravo Me comeu de novo, mano Nossa, velho Eu vou comer... Nossa! Tá com 1.000 pontos O outro cara comeu ele, Casio Que tava em primeiro Pois Eu vou comer ele SAI, Casio! Sai tu! Vou tentar pegar aquilo Casio, filho da mãe ali Vai, Casio Seca ele, seca ele, seca ele Seca ele, vai Tô tento estar cercado Vem, vem, vem Vai, meu Deus, mano Vai, Ganda Camelo Meu Deus do céu Eu vou pôr outro, peraí Vou pôr outro Você tá com quantos, Poker? Eu tô com 50 só, velho Eu morri Caraca Não é mais fácil do meu mamãe Por que, meu? Ah, olha o de 1.000 Olha o de 1.000 aqui Calma Vou comer esse de 1.000 Vai vendo, hein Vou de frente, vou de frente Vai! Eu devido me não ser pra nada, meu Não ganho, não ganho boost Ah! Ah, Casio! Desculpa, foi sem querer Casio é comido Ou não Desculpa, foi sem querer Casio me comeu, velho Eu vou dar um, nossa, Casio Ai, Nasa, Nasa, Nasa Nasa, ai, eu tenho ódio do Casio Ai, que ódio Qual foi o filho da maior e o porquê? Nós somos tão amigos Casio tem uma rixa comigo, pessoal do Nagari Sempre me come, quando eu tô começando a ficar bem, ele me come, velho Filha da... O Casio! Oh, nada Não comi nada Foi sem querer o Gajinho me comer Casio comeu Poker? Não Não, mas quase comeu Ai Ai Ah, o cara me... Poker! Ajuda Poker! Ajuda Poker! Ajuda Poker! Ajuda Poker! Mano, operação, me dá o cara pra... o meu caso, vai Oh, filho da mãe Não, é? Não, tô com raiva de você, Caio Tô com raiva de você Ganda lixado Ganda lixado, meu Por quê? Por causa dos amigos, não pode, Caio Por que que é assim comigo? Porque você já foi melhor, Caio De nada Você já foi mais amigo De nada Deixa eu perguntar pros caras Dá pra doar? Será que dá pra doar? Se for pra doar já libera, né, Caio? Já libera? Não, não dá pra doar os caras O Casio! Cê comeu o Poker? Ele comeu eu, velho Filho da mãe Ai, ai Caraca, velho Tava todo feliz, tava quase chegando nos 200 pontos Vem cá, pocão Vem cá, pocão Vem cá, pocão Vem cá, pocão Tinha 20 pontos, Wolf Morri! Morri! O Casio com mil? Morreu! Ficou me... Ah! Isso que dá com meus amigos Pera, não é possível, mano Ah! Que burro Não, mas pera Eu tava com 600 pontos O lugar tava com 700 Conseguiu me comer e só ficou com mil? Não é possível Eu acho que ele deve estar perdendo... Eu... o servidor não sabe fazer contas É... ele é burro igual o caso Não é possível Sério Cê tava com quantos pontos? Eu tava com 600, mano Tava quase com 700 Ele tava com 730 e qualquer coisa E conseguiu me comer E só ficou com mil Tá, cadê? Sério? Sim Eu acho que... Eu acho que nós não nos podemos mesmo dividir Porque se nós nos dividirmos E comerem uma... uma parte de nós Estamos lixados Vem cá, cara Vai contar com vocês comerem inteiro Vem cá, cara O filho da mãe O cara tá lagado aqui, mas beleza Amor, eu quero ficar... Eu já ia ficar no top, pelo menos, cara A gente ia ficar no top, pelo menos O Pouki tá mais alto que eu já no bagulho, velho É óbvio, né, filho? Caraca, velho Que trilha nobilia é mais que a sua, né? O caso foi comigo Pois foi Mano, as mãos estão desaparecendo pra mim pra você também, caso É porque... tá acabando Agora tá spawnando mais Não! Filho da mãe. Comi o cara, comi o cara. Pega o caso, pega o caso, pô. Pega o caso aqui. Pega nada. Deixem-me quieto. Eu não vos fiz nada. Eu não vos fiz nada. Pega o caso, pega o caso. Filho da mãe, volta aqui. Ah, o cara me come. O caso tá fugindo. Eu vou bater a cabeça no teclado. Eu tô com muito. Oi, Poké. Sai, vai. Vai, Poké. Come agora, Poké. Tenho teu tamanho. Foz, foz, foz. Vai, Poké. Vem, Poké, me come pra comer ele. Me come pra comer ele, Poké. Cadê você? Me come aqui, Poké. É difícil comer. Ah, o caso me comeu. Toma. O caso comeu? Comeu. Ai, ai, ai. O caso é muito escroto, velho. Muito mesmo. Nossa, que ódio desse português, velho. Já toma, né? Ódio, que ódio. Anozelano. É, galera, o casão não vale. Ódio desse português. Vou comer você também. Eu vou me vingar. Vem, filha da mãe. Ah. O cara dividiu pra me comer. Tchau. Fica bem. Tchau, Poké. Eu sou o único que não sou comido, mano. Ai, que raiva de você, cara. Vocês têm que aprender a julgar. Ah, você acha que você é o expert daqui, né? O português. Deve ser o melhor, né? Ah, filha da mãe. Vocês só têm que aprender a julgar. A partir de aprenderem a julgar, já vão conseguir matar as outras pessoas. O cara matou um cara na cagada. Acho que foi um profissional nisso daqui. Eu matei um cara na cagada. Comeu sem querer. Comeu sem querer, hein? Sem querer, ok. Tá bem, pronto. Sem querer, sem querer. Eu quero ver se vão dizer que foi sem querer, tá? Eu duvido que você me come. Beijinhos pra vocês. Eu duvido. Me comeram de novo. Ah, o cara tá gigante, velho. O cara tá gigantesco. 1.100 pontos, meu. Quase 1.200. Também o caso Anta morreu pra ele. Não, 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 não. Desculpa, mas não. Sai, caso, sai, caso. É ruim, caso. Olá, tudo bem contigo? Ah, 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 ah. Filho da mãe. Toma, filho da mãe. Toma, toma. Não vai querer me comer? Então, tá bom, então. Não vai querer me comer, não vai querer me comer. Vem cá. Não vai querer me comer. Não quer pagar de zoeirinho. Não quer pagar de zoeirão. Vamos ver quem é o zoeirinho agora. O zoeirinho? O zoeirinho agora. Vem aqui, caso. Vem aqui, filho da mãe. Pera aí. Deixa eu só pegar aqui alguns bolinhos. Só quando você toma minha mãe. Calma. Por que você tá com quanto é a mãe? Por que você tá com quanto é a mãe? Você tá com quanto é a mãe? Por que tudo bem contigo? 60. Pera aí, mano. Me desce na mãe, Poker. Vem, Poker. Me desce na mãe rápido. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá para a gente comer o caso. Vem cá para a gente comer o caso. Vem cá para a gente comer o caso. Vem. Vem, Poker. O caso tá maior que nós. Nem, mas se eu comer você eu mato ele. Então vem cá e come. Vem, vem, vem. Vem. Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não dá para comer você porque eu acho que o tamanho é igual o do agário, tá ligado? Estamos os três com o mesmo tamanho, meu. Ai, que ódio. Que raiva. Olha o cara grande não viu o caso. Olha o cara grande não viu o caso. Olha o cara grande não. Olha o cara grande não. O cara resolveu o nosso problema. Vem cá seu português maldito. É, vou o caralho. Vem em casa. O caso é muito ruim, velho. Sou ruim. Não foram vocês que fizeram. Não foram vocês que fizeram. Feche, 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 feche. Já tome esse erro. Já tome esse erro. Já tome esse erro. Separa para comer ele. Separa para comer ele. Separa para comer ele. Já tome o Dibri. Vem, Cazio. Já tome essa Dibra da master aí. Não. O Cazio é muito ruim, cara. Muito ruim. Ahhhh. Quem é que é ruim agora? Quem é que é ruim agora? Quem? 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 Wolfet. Cazio. 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 Não vai ter, não. Ó, filho da mãe. Não, você me comeu. Você me comeu. Então, possa lá. São canais muito legais. E é nóis. Ih, Cazio. Ó. Ai, que filho da mãe. Ele comeu o cara. Hahaha. O Cazio é um filho da mãe. É isso aí, galera. Se terem mais, deixem aquele like favorito. Um beijo. Um abraço e tchau. Tchau. E aí Obrigado.